Fala gente linda do meu canal, eu me chamo Isaac, hoje eu tô feliz pra caramba, eu vou te dar 3 recados agora. O primeiro, ontem eu anunciei semente de tomate anão, já viu? E alface gigante mimosa de graça. 50 sementes de tomate anão e 50 sementes, eu comprei muito isso, eu tô distribuindo, mas esgotou. O pessoal entrou em contato comigo, tirei dúvida, falei com o pessoal, mas acabou. Pra você que quer, deixa, me chama no meu zap, vai aparecer aqui meu zap, vou botar na descrição, me chama lá, porque até a primeira remessa o frete foi de graça. Tudinho vai chegar na casa da pessoa, algo incrível, me chama lá, porque o estoque vai se renovar. Além disso, notícia triste, o YouTube desativou as notificações, não, as mensagens. Você não consegue mais mandar mensagem pra mim, não sei porque mandei recado, mas infelizmente tá assim, me perdoe, não fui eu que coloquei isso. E outra coisa, você que vai ver esse vídeo, compartilha com a pessoa que mora no seu coração, vem comigo porque hoje é só alegria, paz, amor e felicidade. Pessoal, hoje o nosso vídeo é fantástico. Hoje eu vou te ensinar a como fazer um vasinho de concreto, de cimento, pra escritório, pro seu quarto, pra ficar elegante e você gastando, eu posso dizer, menos de 3 reais, assim falando. Eu tava passando no shopping, eu vi um vaso de cimento, muito parecido com esse vaso aqui de plástico, na cor de cimento, custando 35 reais as pessoas comprando. Sendo que você pode fazer em casa milhares, você não vai gastar um terço do que gastou, fora que vai ficar do seu jeito. Compartilha, manda esse joinha e vem comigo. Pra começar a elaborar o projeto, você vai precisar somente de uma nata de cimento bem grossa, cimento peneirado, vocês vão precisar de um molde, uma vaselinha fina que vocês tenham, eu tô usando um vasinho aqui, tô usando também um copinho de 200ml descartável com cimento dentro, pra formar o peso e algo muito simples, eu vou colocar a nata de cimento aqui, você pode passar um óleo aqui pra deixar desenformar mais fácil ou não. No meu caso eu não vou passar, eu vou colocar um pouco acima da metade, vocês vão ver como é que fica o processo. Pessoal, o que você vai fazer? Jogou a nata de cimento, vai colocar o copinho aqui dentro. Gente, é muito simples. Coloca o copinho desse jeito aqui, vai ajeitando. Vai ajeitando dessa forma aqui. Pronto. Agora você coloca mais um pouco de nata aqui do lado, só isso. Pessoal, olha como é que ficou, olha a molezinha. Agora coloca um peso aqui, pra forçar um pouco pra baixo. Pessoal, vai ficar desse jeito aqui. Espera uns dois, três dias, molezinha. Aqui, ó. O que vai virar? Ó, o vazinho top. Vou tirar aqui da forma pra que você possa ver. Aí, pessoal, concreto duro. Olha só como é que ficou. Agora você faz ali um furo no fundo de drenagem. E agora eu vou pintar ele de preto, vou deixar uma estética. E gastei quase nada, porque cimento eu tinha, tudo eu já tinha. Não gastei um real. Isso aqui vai ficar lindo. Pessoal, acabei de pintar aqui, ó. Basta ter amor, carinho. Você tira, faz um furinho ali no fundo com a furadeira. Olha só, perfeito, ó. Massa dura, sem nenhum rachado. Top demais. Agora, esse tipo de vazinho aqui é pra plantas ornamentais. Mini cacto, mini suculentas, mini bonsai. Então, pra coisa pequenininha, pra ficar do lado do computador, do lado do escritório. É algo top demais. Agora eu vou botar uma planta aqui, uma suculenta. E você vai ver como é que vai ficar. Algo tão simples, que a gente vai comprar, às vezes, chega até 35 reais. E a gente fazendo em casa, não gasta quase nada. Pessoal, ficou muito top. Caramba, o preto, o tom do preto com o verde é claro, dá suculenta. Dê um toque estiloso. Agora, vá lá pro meu escritório. Não perca tempo. Faça na sua casa. Porque vale muito a pena. Porque aqui é um novo estilo de vida. Aqui é alegria. Aqui é felicidade. Vem comigo.